E aí pessoal de volta aqui com Guacamole Super Turbo Championship Edition e como vocês podem ver vou estar jogando aqui em co-op com Henrique Felipe. Então vou deixar aqui eles escolherem os personagens deles. Bem na hora da edição aqui eu notei que o microfone estava desligado mas já tinha gravado essa gameplay. Então na hora da edição acabou ficando sem o áudio do microfone mas não tem problema não. Vou mostrar aí tudo detalhado nessa gameplay, a localização dos itens, conquistas vamos continuar fazendo aqui. E vamos continuar do ponto que a gente tinha parado beleza vamos lá. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.